Coloque um bacon Napoleão Bonaparte, ah não, Napoleão Baconaparte Olha Marcos, você é um punk azul? É, um punk azul Isso é muito legal o nosso É muito legal! Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Ala Se você acabou de chegar no vídeo já dá um like Compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo Porque hoje, como prometido, eu vou fazer um tour completo Pelo tablet do Marcos Oh yeah baby! Hoje eu vou mostrar todos os jogos que tem no tablet do Marcos atualmente Obviamente esses jogos mudam, né? A cada mês, a cada trimestre, enfim, toda semana Entra jogo, sai jogo, jogo é instalado, jogo é desinstalado E hoje eu vou mostrar o que a gente tem instalado agora Quando você tá assistindo esse vídeo que é em setembro de 2020 A gente já tinha feito um tour pelo tablet do Marcos em 2017 Em 2017, em 2018 Na Espanha Na Espanha, né Marcos? É E eu acho que em 2019 a gente também chegou a fazer Só que em 2020 a gente nunca fez e vocês estavam pedindo muito Então agora a gente vai lá pra dentro do tablet do Marcos Lembra aquele jogo da Espanha? Aquele que é da... aquela galinha que dança? Aquele que você tem que... tipo... fazer isso ó Ah, o do Pigeon Pop era, não era? É, aquele que gira... Parecia uma galinha, era um... acho que era um pombo, né? E aí você... e aí você... e aí você gira e aí você faz isso ó Fica põe, põe, põe Ó, o primeiro jogo que tem aqui no tablet já é o Roblox que vocês conhecem Os jogos que vocês conhecem, obviamente a gente não vai entrar porque vocês já conhecem Como o Roblox, por exemplo Né Marcos? E sabe qual é o meu preferido? Qual é o seu preferido agora que você tá jogando mais? É... deixa eu escolher... se chama Human Fall Flat Esse daqui você tá jogando muito, né? Esse eu não sei jogar Quer mostrar a você? Isso é um... isso é tipo um escape Então eu jogo um pouco você O Marcos vai jogar pra mostrar como é o jogo Se chama Human Fall Flat Obviamente a gente não vai conseguir aqui mostrar todos, entrar em todos os jogos Mas a gente vai mostrar o nome de todos pra vocês Human Fall Flat é... eu sou uma massinha Você é um homem massinha, né? E aí você monta qual jogador você quer e aí... e aí você... se você tá preparado, aperta play E aí... e aí aperta... Isso, já sai caindo assim? É Já começa caindo do céu Pera, mas... mas dá pra... mas dá pra escolher um mapa E como é que joga? É assim, ó... você escolhe seu mapa Ah, você escolhe o mapa primeiro, entendi E aí eu quero... eu quero o primeiro Então aperta Start e aí vai Uhum E sabe como você tem que jogar? Como? E... dá pra escalar do Human Fall Flat Sabe como que é? Como é que escala? É igual ao Gang Beasts? Sim, mas não dá pra escalar se você tá embaixo Deixa eu ver como é que é É assim, ó... você... E você joga sozinho ou tem inimigos? Não, você joga sozinho Ah, é sozinho ou o mundo sozinho? É, é, é... Pra explorar Tá vendo essas duas mãos que tá assim, ó... E aí você... você puxa a bola do meio e aí faz isso, ó... Me mostra então, vai fazendo alguma coisa Você pode segurar alguma coisa É um jogo de exploração Ah, você pode carregar tudo? Uou... E aí, ó... Hum... Então tem alguns enigmas Ó, sabe como que escala? Como? E assim, ó... Levando a sua mão e aí você... Tá assim e aí você... Faz o... Que legal! Isso e lembra o Gang Beasts, né? E aí você faz isso, aí você aperta da mão e aí, ó... Põe... Põe... Você escala Nossa, o mundo é gigante É, o mundo é gigante E qual é o objetivo? Você tem que chegar no final dessa tela É... Nossa, dá pra arrastar tudo Mas é muito fácil, sabe como que é? É só fazer isso, ó... E aí faz isso, aí pula e aí... Sim Que legal! Sim Ó, ó... Ah, e fim? E fim, aí você vai a outra parte O terceiro jogo é o Red Ball 2 Esse eu também não vou mostrar porque a gente já mostrou em outros tours Esse jogo tá aqui há muito tempo Esse Red Ball 2 a gente saiu em 2018, se eu não me engano Volta e assiste Pesquisa Red Ball 2 Brancoala que vocês vão ver O jogo é muito legal Inclusive a gente vai ver se faz um gameplay lá no Brancola Games Esse é bem legal mesmo O quarto é o Bacon É Esse jogo é muito style Esse eu posso jogar, Marcos? Sim, mas... Você deixa Esse daqui... Esse... Sabe qual é esse? Esse daqui é... É... Você joga um Bacon em algum lugar Você tem que jogar Bacon em muitos lugares Começando pelo mais óbvio Essa é a fase 1 Que é jogando um Bacon dentro do hambúrguer Desafiando a gravidade, ó Acertei o braço Mas você conseguiu? Errei Consegui? Ah? Eu achei que tinha que ser dentro do hambúrguer Pode ser em qualquer coisa O importante é o Bacon não cair É Isso Bacon, agora na panqueca Pum! Isso Consegui Vai, 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 vai Quase Vê se eu vou conseguir Outro bem Outro bem Bo... Não Parece fácil, mas não é tanto É, não é tanto É, é difícil Ó Eu preciso calcular a minha força, pera Primeiro a gente segura o Bacon Respira E solta Olha que fácil Fim E agora o Bacon em uma pinha colada Doce? Vou tentar chegar até a fase 5, vai Pra vocês terem uma ideia muito legal Pai, pai Oi Se você colocar um Bacon do suco vai ficar ruim Vai mesmo Consegui Deu uma foto Eita Um Bacon nos Estados Unidos Bacon na América Estados Unidos Ah, esse é muito fácil, ó Game of Thrones E agora o quinto, pra finalizar Vou, vou Próximo Coloque um Bacon Napoleão Bonaparte Ah não Napoleão Baconaparte Vou colocar no dedo dele, ó Pum! Eita Aí serve? Não, acho que aí não serve Serve ou não serve? Serve Yeah Sabe por quê? Sabe por que você pode colocar as pernas? Porque tá sonho É, o importante é não cair, na verdade Agora coloque um Bacon na frase de inspiração Believe in yourself, acredita em você Acredite em você Vai, vai, vai Bacon Yeah Quer tentar um Bacon? Tá Vai, tenta um Bacon É muito fácil Coloque o Bacon na batata frita Sim, mas verde e brancoala Verde e brancoala, muito bem Ou Bacon Vai, 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 vai Yes Vai, vamos tentar de novo Isso, Marco, vai Isso, agora vai Boa Isso é um Bacon O próximo jogo instalado é o Blockcraft 3D Depois vem o PK-XD Depois vem o PK-XD que vocês já conhecem Esse dispensa comentários, né Marcos Blockman Go parecido com Minecraft Tem o próprio Minecraft Temos o... qual é o outro? Castle Crafter Esse é do que Marcos? Castle Crafter Você tem aqui flecha e espada E você tem que matar No game Igual Minecraft É Tudo parece Minecraft Flip Dunk Que é um de basquete muito legal Que a gente já jogou aqui no canal também Acho que foi... Esse a gente jogou aqui no canal Brancoala Pesquisa Flip Dunk Brancoala Que vocês vão ver esse jogo O Flip Trickster é parecido Só que sem bola de basquete E sabe qual eu vou mostrar pra vocês? Qual você vai mostrar? Se chama Party EO Ah, o Party EO Esse lembra Gang Beasts, né? É É o que você tá jogando agora também no tablet Tem o Marshmallow Music O que você ia falar, desculpa? Eu só tava falando Eu vou jogar agora Party EO Ah, então é isso Vai chegar no Party EO agora Deixa eu só falar os que tem aqui Tem o Draw It Que é um jogo de desenho Que a gente já jogou aqui no canal também Aquele que tá escrito alguma coisa Você vai chamar aí Se tá escrito Apple Você escreve um Apple Exatamente Vai aparecendo nomes E você tem que escrevendo rápido Pesquisa no canal também Draw It Happy Glass É muito legal também Que é de encher água De desafio De enigma Enigma não É um puzzle Um puzzle Você tem que Você fazer a água aí do copo E aí Ele Se não tem um copo Se aquele copo Não tem água Ele vai ficar triste Se você encher ele Ele vai ficar feliz E aí vai ficar Muito bem Hide and Seek Que é como se fosse Um esconde-esconde Esse jogo também é legal Esse Hook and Smash Eu não sei Isso é como, Marcos De arremessar uma coisa Que eu tô vendo aqui Quebrar um Você tem que Você tem que Jogar alguma coisa Aí você Joga de uma casa Pra ganhar dinheiro Pra você quebrar Entendi E agora chegou no Party Eel Que é o que você falou Quer jogar Party Eel? E assim, ó Oh yeah baby É tipo que é um Gang Beasts Olha Marcos Você é um punk azul? É Um punk azul Olha que legal Tô aqui, ó Aí você pode agarrar Igual o Gang Beasts E levantar as pessoas Toma ali Não Peguei Dormiu? Nossa, é muito parecido Com o Gang Beasts Segura, segura Como é que sobe? Só pular? Ui Pim Vai que você não conseguiu Nenhum ponto ainda Corre Toma ali Mas ele tá segurando E só ganha quem ficar por último, né? Pelo que eu tô vendo Yeah Good Joga, joga, joga Boa Eita Não tem como dar cabeçada Igual o Gang Beasts Não dá, não dá Ah, tá goando Joga, 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 joga Boa Eita, segurou Nossa, isso é muito difícil Joga, joga Yeah Só sobrou um, Marcos Só sobrou um Só sobrou um Só sobrou um Go Yeah Que que é isso? Primeiro Tioca Isso sim é uma vitória Bateu o Gang O próximo jogo é o Magic Tiles 3 Que é um jogo de música Esse você tem que ir seguindo o ritmo É, você tem que fazer isso Blim, 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 blim E tem que ser muito rápido Esse eu não vou abrir aqui por direitos autorais Obviamente Mas o Marcos joga muito bem esse daqui Porque tem que ir seguindo o ritmo Sabe qual jogo de música eu tenho? Qual? É Smash Color 3D Magic Tiles 3 Marshmallow Music Isso mesmo, tem três, né? O Marshmallow é o que já passou E o outro é o Smash Colors Que é o último que tá aqui embaixo E o próximo música que eu tenho Se chama Dot and Beat Ah, então tem quatro Ah, então tem quatro Tem o Magic Tiles 3 Ó, tem o Dot and Beat Que tá lá embaixo na última linha E tem o Smash Colors 3D Que também é de música de seguir ritmo Depois desse Depois do Magic Tiles Tem o Mario Run Que é um jogo muito conhecido Que a gente já jogou aqui no canal também É o Mario Tem o Match 3D Que é um jogo na verdade Quem mais joga esse jogo É a Laurinha Que é de organizar objetos E ela gosta muito E sabe qual é o próximo Que o papai vai jogar? Esse aqui é muito legal Esse eu gosto Se chama Se chama Pimble Esse é Pimble Shooting Esse aqui eu gosto Esse aqui eu gosto Eu só tenho isso Se você conseguir É a minha vez, tá? Tá bom Isso é um jogo de tinta, né Marcos? Pai, tá vendo esse olho? Ai, tá ali Pera, pera que travou aqui Pera que travou Ai Já acertei Já acertei um Já acertei outro Pera que tá tenso aqui Tá enchendo Nossa, muito Outra, acertei Outra, outra Não, ele vem com escudo Eu acertei muitos Pera Ninguém me acertou ainda, Marcos Toma Que que é isso? Só falta uma Hoje eu tô inspirado, Marcos Eu já tô vendo um aqui atrás, ó Olha o que eu vou fazer, ó Estuplei Yeah Muito bom O que é isso? Aquele é a minha vez, né Marcos? Quer jogar um? Sim, quero jogar Três estrelas Isso sim é bom Não me quantas moedas? Vamos ver quantas moedas 100 moedas? Nossa Isso é muito Isso é muito O que que é isso? É infinito? Eu ganhei um banco inteiro aqui É um banco Foi só perfect 450 moedas O que que é isso? Deixa eu ver De 100 moedas foi pra 559 Quer jogar uma? Você quer jogar? Vai É o que eu falei Agora vai Será que eu vou fazer? Mudou a arena ou é a mesma? Ou é a mesma? É um contra um agora? Ah não, tem vários Tem vários Já tá na frente Cuidado, Marcos Tá descoberto, ó Toma ali Toma Os que tem escudo São os mais difíceis Você tem que acertar do pé Como é que você abaixou aí? Ué, é só encostar É só encostar Tá parede Ó, falta você derrubar 1, 2, 3, 4, 5 Pera aqui Faltam 5 adversários Eita Cuidado, tá te acertando Lá do fundo, ó Vai, vai, vai Pra baixo, pra baixo Boa Yes Eliminou Eita No pé, acerta no pé No pé Pezinho, pezinho Pezinho Pera, pera Pera que não tá indo Não tá indo Toma Cuidado, que tem muito, hein Ah não, tem 3 agora Ó, o pezinho, o pezinho, o pezinho Pera que eu vou fazer isso Ó, o pezinho Slap Yes Desculpa Ó, o pezinho, o pezinho Desculpa, seu amigo Ele tá tirando, Marcos Ele tá tirando Aê Boa Quase o papel Ui É o último e Pum Na No pé Yeah Ó Sabe o que foi Pai, eu comprei Eu comprei essas tâncias Que legal Olha Próximo jogo É o Rider Que é um jogo de habilidade também Que é uma moto Carro Neon, né Que tem que ir pulando E o próximo Esse o Marcos tem Faz muito tempo Acho que é uns 3 anos Pelo menos E o próximo jogo Se chama Brown Stars Brown Stars É Ah, o Brown Stars É muito legal Que vocês pediram muito Também nos comentários É, você escreveu E a gente instalou E o Marcos começou a jogar também E eu vi É muito legal Você escreveu é Eu quero o Brown Stars Grava por favor Por favor Por favor Ó, tem o Skate Jam Que é o Tony Hawk Versão Tablet Que é de skate Tem Speed Moto Speed Speed Moto Dash Que é um Corrida de moto Ben 10 Esse é de moto Corrida normal O Ben 10 É aquele Que dá pra jogar Com a câmera Né Marcos Você ativa a câmera E ele reconhece Os seus movimentos Você olha o seu tablet Aí você olha E você aperta E se você apertar a tela Ele faz isso Você vai andando Com o tablet Assim pela casa E ele vai reconhecendo Muito legal O do supermercado Eu acho que é o Baby Buzz Né, o nome É, é de bebês A Laura tem esse jogo Esse até a Laurinha tem É muito legal Esse jogo O Don't Beat Não, o Dot and Beat É o jogo de música Que a gente falou antes De ritmos Que é parecido com Magic Tiles E o Smash Color O último Que tá aparecendo ali É o Smash Color 3D Que é o de ritmo de música E agora A gente vai jogar O Brown Stars Um pouco Sabe, sabe como você tem que jogar Do Smash Color 3D Como? Você tem que fazer isso da tela Pra a bola mexer E você tem que Colocar essa bola Da linha amarela Muito bem Só clicar em jogar Quer jogar você? Por isso Então vai começar Marcos Eu tô ali Tá vendo? Aqui ó Você é o verde Né? Tem a flecha Eu acho que é Go time Go time Eita, já tão atirando Boom Olha eu Boa Esse não faz muito tempo Que o Marcos Tá jogando Faz pouquinho tempo Que a gente instala Acho que uma semana Mais ou menos Toma Eu matei ele Boa Tava indo lá em cima Boa Cuidado, cuidado Sua energia Tá acabando Olha Olha aí Eu tô bem Tô bem Vamos time Boa Não tem Eita Nossa Nossa energia Cuidado Essa foi pro pouco Cuidado, cuidado, cuidado Não Não Por favor Por favor Por favor Boa Boa Por favor Isso é muito legal Brown Stars É muito legal Ui Deixa aí nos comentários Se vocês querem Que a gente traga Brown Stars Lá no nosso canal De games Falando em canal De games Se inscreve No nosso novo Canal de games O Brancoala Games O link tá aqui Na descrição Lá a gente tá postando Dois gameplays Por semana Por enquanto Em breve A gente vai passar Mais vídeos Por semana Vamos Go time Go time Partida Encerrada Por quê Você perdeu Ponto Tá tudo bem? Ah Tá tudo bem Se você chegou Se você chegou até aqui Lembra de deixar Um like No vídeo Compartilhar Esse vídeo No botão Que tem aqui Embaixo Escreve aqui Nos comentários Agora pra mim Qual é o seu jogo Favorito De todos Que a gente mostrou Aqui hoje Se você viu Meus jogos Você pode instalar Se você viu Meus jogos Obviamente Se você gostou De algum jogo Você pode instalar Também Também não Né Marcos Também Também no seu tablet Lembra de se inscrever No canal Brancoala Games Que é o nosso novo Canal de games Que eu falei pra vocês Pra não perder nenhum vídeo E se inscreve aqui No canal Brancoala também Em breve não Mas daqui a uns 3 meses Mais ou menos A gente pode fazer Outro tour Do tablet do Marcos Escreve aqui nos comentários Pra gente saber Se vocês querem Porque como eu falei Pra vocês Os jogos estão sempre Atualizando Alguns jogos vão embora A gente desinstala Depois a gente instala Jogos novos Que lançam jogos Que vocês recomendam Enfim Sempre tem coisa nova Por aqui E eu tenho uma coisa Que é muito nova O que que é muito novo? Se você tem o seu iPad E o meu tablet Se eu instalar um jogo E eu apertar Ask O celular do papai Ele faz brilhinho E aí lá embaixo Tá escrito O Marcos quer jogar Prontos Muito bem lembrado Eu tenho configurado O tablet do Marcos Pra me mandar notificação Toda vez que o Marcos Instala um jogo novo No tablet dele Sempre ele vai do celular Eu recebo um aviso No meu celular Então eu vejo Que jogo é E falo Hum Esse jogo Deixa eu ver Pra quantos anos? Hum Pra 12 anos? Marcos quantos anos você tem? 10 10 10 10 Eita Marcos Esse jogo aqui Eu acho que não é muito legal Aí eu aprovo ou não aprovo Então esses jogos aqui Mesmo que alguns deles Tenham jogos aqui Pra mais de 6 anos Eu aprovei Porque eu entrei e vi Que não tinha nada de mais Assim muito extremamente Ultra power agressivo Pra idade do Marcos E é assim que a gente faz Aqui em casa Se você é pai ou mãe E tá assistindo esse vídeo Eu recomendo que você Faça o mesmo Com o seu filho Até ele ser independente Né Marcos? É Choca Sabe qual é o meu preferido Jogo que eu gosto muito? Qual é o que você mais gosta Na sua vida? Aquela marcinha Que se chama Remontor Class Esse é o que o Marcos Mais tá jogando agora É Esse eu gosto E eu acho que eu mostrei tudo Né Marcos? Não faltou nada Eu espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Lembra de deixar o like A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui Fui Fui